Aqui, pra quem não sabe, é o que o Josvaldo fala. Tem de sal e tem de doce. Catica, catica, é esse daqui. Olha aqui, o Vini Demedeiros. Eu gosto é quando o vídeo já começa assim, com bateria indo lá, ó. Pra ligar. Vini Demedeiros, o brabo. Chega aí, né? Tão tão vesgo, né, Varão? Tá aí um brigado com o outro. Ih! Mano, moleque é brabo! Caraca, essa é a música das antigas, hein? Brabo! Mano, moleque é brabo! Mano, moleque é brabo! O arranjo colado, Varão! Galera, não cai mais nessa de sem áudio aí, não, Varão. Não, não é possível, eu sou de Selândia, criado na malandragem. Ei! Moleque, assim... Passa um paninho nessa caixa aí, né? Ó, a interseção lá, pesada, mano. Ó, tá vendo ali, ó? Varão da interseção bem aqui, ó. Forte, mano. Por isso que o negócio acontece. Mano, essa música é bonita, hein? Acabou de assistir a videoaula do Renan. Ó, brabo! Ó, brabo! Ó, meteu a nota aqui, ó. Dó! Moleque, é o baile, ó. Já passa as notas aqui, ó. Mas se ele não meteu uma canetinha aqui no cabelo, eu tô é doido, né? Oxi, aqui... Ah, que sua canetinha foi brabo, ó. Na régua, na régua, máximo. E aí, cara, quem falou... Essa daí é brabo. Ih! Música Mano, o bassista tá amassando, não tem ninguém comentando, mas o moleque é brabo. Não, a banda tá toda muito boa. Música 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 Mano, esse moleque aqui, pra quem não sabe, é o que o Josvaldo falou. Tem de sal e tem de doce. Cati, cati, cati. É esse daqui. Música O moleque é brabo, pô. Mano, o moleque só mandou as clássicas, as brabas. Música Cara, tão me perseguindo com esse tribal, cara. Não tô aguentando mais. Eu até o vídeo do Thales, nós botou um vídeo do Thales, do Thales tocando groove, o Varão Metão Tribal, todos os vídeos, eu tô tentando sair do... Música Como não? Música 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 A batalha do arcanjo contra o Tribal. Música Eita, ferro! Música Rapaz, e os pratos gasta, viu? Porque assim, mano, os pratos tá sem o feltro e sem aquele negocinho, o suportezinho, ó. Indica aí, ó, que Liverpool, a Liverpool tem pra vender, ó. Coloca aqueles... Pra você não colocar seu prato ali, ó. Seu prato de dois mil, de três mil reais, na estante seca ali, no ferro ali, que aí só estraga, pô. Aí, racha o prato, você fala que é a marca que é a... Música 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 Rapaz, e o moleque é no doze, hein? Música Opa, coçou a cruz aqui, ó. Coçou a cruz certinho, mano. Ó, a cruz tá coçando aí, mano. Música 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 Música